Tipo de Jogadores 5 Jogador Caicai Olha rapaz, joga na bola! Sai! Sai da time! Sai! 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 Bota pra mim, você é maluca! Bora, bota, bota! Oxi! Aí não vale não, aí é mentira! Ópa aí, ópa aí Oxi! Oxi, fiz a vez com o cara, véi! Ô véi, ópa aí, véi! Eu não fiz nada não, véi! Ópa aí, ópa aí! E aí, marocas do meu agrado! Gente, calma, que ainda não acabou não! Olha, nós viemos apresentar pra vocês um aplicativo Top! OneFootball! Tem minha cara, véi! OneFootball é a cara de jogador de futebol caramba! Eu aqui já baixei o aplicativo no meu celular! Pra você que gosta de futebol, maloca! Esse é o aplicativo mais que ideal! O aplicativo da Copa é quem? OneFootball! Aí quando você baixa o aplicativo, o aplicativo é esse! Aí tem aqui pra você escolher o seu time favorito! Claro, eu escolhi o Bahia! Mas claro que eu escolhi o melhor time que existe na atualidade! O Bahia! É o Bahia! É o Bahia, véi! Continue aí, véi! Depois que você escolher o seu time, você vai acompanhar tudo que seu time de coração posta nas redes sociais, maluco! Uh, vou assistir a X Vida! Não, 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 não! Não, não, não! Aí é bola na trava, véi! OneFootball é só futebol! Se for o resultado do seu time, você encontra no OneFootball! Se for o time que vai jogar, OneFootball! Jogos da seleção, OneFootball! Ou seja, tudo de futebol é onde? OneFootball! Então nesse momento, você vai baixar o que aí agora? OneFootball! Futebol! Gente, o link pra você baixar esse aplicativo tá aí na descrição do vídeo, hein? Vai correndo, maloca! Bora botar pro vídeo! Bora botar pro vídeo! Bora botar pro vídeo! O que não sabe cantar o hino! Deitado eternamente em berço esplêndido! Ao sol e ao mar e ao lã do céu profundo! O golo do Brasil, fora da América! No céu que o larga mostre do fundo! Do que a terra, a clama forte! E da minha, na nossa chapa, os próprios têm mais câmera! E o seu short, o homem é de virar! Nova Pátria amada e do latrado, salve, salve! Nova Pátria amada e do latrado, salve, salve! O que não sabe cantar o hino do Brasil, fora da América! O que não sabe cantar o hino do Brasil, fora da América! O que não sabe cantar o hino do Brasil, fora da América! Paroímpa! Honra, honra! Eu não sei culpa! Ah, oh, hein! Ah, juiz bom das honras! Olha, precário! Notimoeda! Notimoeda para o impa! Não, a gente resolve no Paroímpa! Sai! Sai! Par ou impa! Se você vende ele, lá? Oh! Não, não, não! Se saia, esse dedo aqui é deficiente! O que fica nervoso na entrevista? Oi, pode ir? Fala, Gurbão! Estamos aqui agora no estádio Arena Lida e estamos chegando aqui agora com o Marquinhos PTA, ele ficou uma estrela nessa Copa. Então, Marquinhos, eu vi aí que sua equipe jogou com a formação tática operacional da Europa, parceiro. Então, me diga aí que eu vi que sua equipe sofreu alguns problemas, né? O que você fez pra solucionar esse problema? Ah, papai, solucionar o problema foi simples, né? Eu consegui, eu tive a felicidade da bola caiu no meu pé, né? Aí eu peguei a bola, eu fui fundo, fui fundo, fui fundo. Foi quando eu consegui converter, né? Porque na verdade eu era evangélico, aí eu saí da igreja, né? Aí agora eu tô agora aí resolvendo um problema judicial, né? Porque minha mulher me botou na justiça por causa do meu filho. Mas o importante é você se respeitar de onde você mora, né? Mas o importante, Marquinhos Peta, é que o Brasil quer saber. Você saiu com um cartão amarelo e tá suspenso no próximo jogo. O que você quer dizer sobre isso? Cartão amarelo? Eu também? Ah, não lembro não. Foi. Foi. Puta merda, velho. E agora, eu vou ali comer um travesti com o Ronaldo, tá? É com você, Gurbão. Jogador Pirracento Poxa, aonde, pá? Você sai daí, ó, ao bote do maluco. Poxa! Agora! Não pode mais sair, não pode mais sair! Poxa! 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 Eu sofri a falta que vai bater sou eu. Por que você vai bater a falta? Você é maluco? Porque pra bater a falta, parceiro, tem que ter técnico. Sou técnico. Sai! Barreira! Olha lá o Cristiano Ronaldo. Aqui é o muro de berguém, viu? Aqui é o pareduco da regra. Se você perder, fica aí. Se você perder, eu vou lhe dar um bocado de pau. Não, não, não. Desconcentei não. Desconcentei não. Desconcentei. Gravando a ação. Poxa, onde passei? Sai daí. Olha o bote do maluco. Mano, 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 você leva. Isso, mano, mano, você leva. Isso, mano, eu não vou, você leva. Não, não vem ninguém. Desgrave. Que cagada dá de... 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 Vai, vai, vai. É o muro do... É o muro do... É o muro do... Com mais da gente. É muito simples, pô. Essa galera toda aqui agora, ó. Tá no Instagram, tá bom? Nesse exato momento. Tá no Instagram. Nosso Instagram tá na descrição do vídeo. É só chegar e trocar ideia com a gente, viu? Tamo junto. Sem branco. Só tá bom. Vamos jogar. Oxi. Que viagem.